O povo se perde, então você tem que ficar colado com eles. É a Rádio Imperatriz de Ribeirão das Neves, a Copa Itatia. Nós estamos diretamente da Arena Independência. Vou lá com o Vadim, que é o técnico do novo Cristina. Esse jogo de hoje contra o Aural Reis, que é a final da Copa Itatia. E como é que está aí, Vadim? Boa tarde, pessoal da Rádio Imperatriz. Prazer tê-los com vocês hoje no nosso primeiro jogo. Faz falta demais, mas que bom que vieram. Estão aí presentes. Cara, concentrados. Você vê que eu tô aqui no corre aqui pra dar uma blindada no vestiário, porque senão se perde, né? A gente não tá... É tão gostoso estar aqui, mas também parece um mundo diferente. E é um mundo diferente. Então a gente tem que manter o foco, estar concentrado, pra não chegar no jogo e eles fazerem o que tem de melhor, né? Pra ganhar o jogo. Já tem escalação completa do time? Cara, já tem, né? Assim, preciso só de fazer dois acertos ali, porque a gente tá, como eu falei, jogo a jogo. E com as contusões, né? Com o tratamento que a gente vem fazendo, os atletas. Então eu vou só confirmar ali agora com os dois e ver se estarão aptos pro jogo. Tá certo, Vadim. Então tá bom. Muito obrigado aí pela sua participação no Neves do Esporte da Rádio Imperatriz. Desejamos muito boa sorte pra você e seu time. E sua equipe também. Eu que agradeço, né? Que seja uma grande cobertura, um grande jogo, um grande espetáculo pro grupo. Tá certo. Obrigado.